Música Sejam todos bem-vindos amigos ao canal Mundo 4K Eu me chamo Arnaldo e quero agradecer a você que está assistindo os nossos vídeos Já dizer que se você não é inscrito se inscreva Deixe aí seu comentário, compartilhe aí, participe aí da comunidade do Youtube No vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre programação de Atari 2600 Nós estamos continuando aqui a série, Programando o Atari E nessa série aqui eu vou falar um pouquinho sobre a tela final Quando você chega no fim do jogo, no objetivo do jogo Aparece essa tela, onde escreve Mundo 4K e toca uma melodia de fundo Bom, aqui já logo de início a gente tem aqui o fuse setado Para a gente poder estar definindo o tamanho da tela Isso eu tenho mostrado em todos os vídeos Lembrando que se você está fazendo o jogo, aqui eu estou explicando em blocos Então cada bloco, cada tela é um jogo por completo Você põe isso aqui na primeira tela, ele já vai servir para todas as outras telas Então aqui está setado para você configurar o tamanho da tela Para que o score não apareça Por quê? Porque é um jogo de aventura, ele não conta ponto Aqui como a minha tela é um pouco menor Essa tela aqui é um pouco menor que as outras Então eu desativei mesmo aqui o score Esse aqui é um comando que você consegue estar habilitando por aqui Então aqui, desabilitar o score da área Então você só clica aqui na posição e clica aqui nele Ele já joga aqui esse comando Então o que eu tenho dito em toda essa série de programação É que a gente tem aqui todos os comandos E se você precisar dar explicação para esses comandos Aqui você é vindo aqui no início Tem o site aqui Atari Age Que é muito bom, você pode estar visitando Inclusive é o site que disponibiliza para você estar baixando o Visual BB Inclusive os seus periféricos Tem muita gente me perguntando, me pedindo Eu estou indicando, mostrando Inclusive a última versão Que essa versão aqui é a minha É a última versão, a mais recente Bom, aqui no canto inferior esquerdo Se vocês clicarem aqui Nessa opção Battery Basic aqui, Comandos Ele vai direcionar o site Para o manual do Visual BB Então aqui você tem toda a informação Tudo o que você precisa É claro, vai estar em inglês Então aqui como setar as ROMs de 2K, 4K, 8K E assim por diante Os registradores do TIA Então você tem toda a informação Aqui muita informação mesmo Inclusive exemplos de programação Aqui no caso a gente tem aqui Explicação sobre o que é o player Zero, o player 1 Os gráficos, como fazer Então você tem muita informação Muita coisa interessante Aqui a gente tem aqui Vários e vários registradores do TIA Então tem como você fazer muita coisa Quem entende um pouquinho de programação Está compreendendo o que eu estou falando Então é bom você estar Lendo aqui, vendo, traduzindo Não é difícil hoje Por mais que está em inglês Só pôr aí no Google Tradutor Vai te dar uma tradução não muito boa Mas vai te dar uma tradução bem fiel Do que é o proposto aqui Bom, para o vídeo não ficar muito comprido Vamos aqui já para as linhas de programação Eu vou tentar ser o mais breve possível Então aqui como eu disse O fuse aqui setando para o tamanho da tela Desligando aqui no caso o score Aqui a gente já entra na parte das variáveis Do canal de áudio zero Então aqui eu defini algumas variáveis Certo? Aqui também alguns bits de uso geral Por quê? Porque a gente pode estar usando aqui Para vários tipos de trabalho Aqui no caso eu vou usar para resetar Os registradores Enfim, várias outras opções Como eu deixo o código fonte aberto Então dá para você estar aí Aperfeiçoando da melhor forma Bom, aqui nós temos já definido o tamanho da tela A tela aqui é a tela do mundo 4K No caso aqui é essa tela aqui Deixa eu habilitar aqui para vocês estarem vendo Então nós temos aqui definido Aqui por essas variáveis aqui o tamanho da tela Eu não quero que ela abranje a tela inteira Essa tela fica um pouquinho menor Ela vai basicamente pegar aqui daqui para cima E a parte de baixo fica escura Então nós temos aí definido o tamanho Aqui nós temos definido a cor da tela Do fundo da tela é a cor das letras Que no caso é o cenário Temos aqui definido também Que o player 1 Vá para o ponto 1 E o player 0 para o ponto 0 Porque eu não quero que ele apareça na tela Então conforme você chega nessa tela Se eu não tiver isso aqui definido Ele vai pegar a posição dos players Que tiverem na tela anterior E jogar nessa tela Porque está tudo na mesma linha de programação Então eu estou basicamente aqui Vai zerando, setando Para que não apareça nenhum personagem E sim só escreva mesmo mundo 4K Porém aqui, nos outros vídeos Eu tenho falado, tenho mostrado Que eu tenho um objeto que está oculto Que é o míssel 0 Então o míssel 0 Eu estou definindo uma posição específica na tela No eixo Y8 No eixo X30 Para que haja uma colisão na realidade do míssel Com as letras na tela Vocês vão entender o porquê isso Aqui eu estou setando o áudio Deixando o volume do áudio do canal 0 Em 0 E o volume do canal áudio 1 Em 0 Por quê? Para que não pegue nenhum ruído Das outras telas anteriores Então eu estou setando ele para 0 Então aqui a gente já Já começa aqui A parte já de De configuração dos bits E esse bit aqui Ele vai corrigir O interruptor de reset No caso Se ele se torne inativo Então a gente tem que Tem que estar sempre configurando essas coisas Iniciou um áudio Não iniciou O áudio não está iniciado Deixa isso aqui em 0 Então funciona mais ou menos assim amigos Então a gente tem aqui Se tiver algum efeito também de som no canal 0 Ele estiver ativado É para ele ignorar as outras subseções Ele só ficar preso nessa função E assim por consequentemente A gente vai Vai programando Para que ele vá passando De um chamado para outro De um ponto de chamado Na programação para outro Para que ele não fique travado Bom, aqui Nós temos aqui O segredo do míssel Então se houver uma colisão Do míssel com o playfield Que são as letras Ele inicia o som Por isso que eu tenho esse objeto Como o míssel é pequenininho Então fica mais fácil usar ele Eu consigo usar, no caso Dois players Que o T já gera Sem você precisar de muita programação O player 0 e o player 1 Eu consigo utilizar o BAL Também sem muita programação E eu consigo usar o míssel Do player 0 e o míssel Do player 1 Então a gente tem aí Por volta de 5 objetos na tela Então que você pode estar usando De forma aí diferente Eu já andei falando um pouquinho Sobre esse assunto Mostrando como funciona Às vezes as pessoas usam Esses outros recursos Para uma atividade diferente na tela Então aqui quando houver uma colisão Ele inicia o áudio Ele conta a duração do áudio E depois que ele terminou Ele zera o áudio Então basicamente bem simples A gente tem também aqui Na mesma sequência Se nenhum efeito de som No canal 0 estiver ativado Ignore todas as outras Subseções do canal Então se você estiver Numa operação Ele continua naquela operação Até que ela termine Isso se aplica também aqui Da mesma forma Então aconselho vocês Estarem lendo o manual Para poder compreender Quem já tem uma certa habilidade Com programação em C Vai ver que não é nada tão difícil Aqui nós temos a parte De recuperação de dados Do canal 0 Para ele poder saber Onde ele está Se ele tiver algum chamado Para uma outra parte do programa Ele retornar para essa outra parte Sem perder os bancos de dados E aqui definindo O que é reproduzido No canal 0 Então cada um aqui Tem uma função específica Por que? Porque você vai ter o volume Você vai ter a frequência E vai ter a tonalidade Do tipo dos bits Porque nós estamos gerando aqui Sons de 8 bits Então aqui cada um Tem a sua função Aqui no caso Define a duração de tudo Porque aqui no programa Ele chama Quando você tem uma colisão Então ele chama para a duração A duração do tipo de som O tempo que ele vai ficar tocando Então aqui a gente tem isso definido E depois aqui a gente salta Depois que ele terminou Ele já salta para o final Da área do canal Onde ele seta o canal Ele zera E fica esperando de novo A próxima função Que no caso seria tocar de novo Eu poderia mudar aqui E pôr aqui no caso Se houvesse um disparo do míssil Um botão apertado Ele começar a tocar a música Então essa função aqui embaixo Ele checa isso Bom, a gente chegando aqui Já no final Depois que ele terminou Ele desativa o áudio Ele seta o áudio em zero Para iniciar de novo E não ficar nenhum ruído de fundo Porque tem que ser que nem É tudo num loop Um loop de programação Então o programa Ele tem que ir do início ao final Fazendo todas as operações Se tiver alguma interrupção Algum chamada Ele vai para uma determinada função Depois ele volta para a mesma função Sem que ele perca os dados Então aqui a gente tem A chave preto e branco E color Que eu já tenho mostrado Nos outros vídeos Então ela acionada Ela deixa o fundo da tela em preto E as letras em branco Aqui no caso Se a gente apertar o botão Ele dá um reboot Ele volta para o início da tela Se aqui tivesse a programação inteira O jogo completo Assim que você chegou nesse objetivo Você apertou o botão de tiro Ele vai para aquela tela do castelo Porém como eu não tenho o resto da programação A gente está explicando em bloco Se apertou o tiro Ele volta para o início E toca de novo a mesma música Então aqui é mais para não ter bug A gente tem aqui uma parte de registro Então se não tiver Se o botão de reiniciação não for pressionado O botão de tiro É para ele desligar o bit Do registro De reset E saltar para o início do loop Para não dar um bug Então a gente está usando aqui As chaves mais para isso mesmo Então aqui a gente já chega Praticamente aqui no final da programação Onde quando o programa chega até aqui Ele já inicia Se de novo lá para o início Vai lá para o começo da programação E aí checa se está tudo certinho Se houve algum chamado Se não houve Como chamada é automática Ele toca a música automaticamente E aqui no finalzinho Fora o programa Eu tenho aqui o banco de dados musical Onde a gente tem aqui a melodia Então ela é definida aqui Pode ver que são alguns números repetidos Porque a melodia é bem definida Então é um pouquinho comprido Eu vou mostrar como é que eu fiz isso daqui Amigos aqui A gente tem um recurso muito legal Você clica aqui no view Nós temos aqui O music and som de editor O editor de música Então você clica nele Ele abre essa tela E aqui você tem um teclado Praticamente um teclado De computador aqui De computador não De piano De um sintetizador E você tem aqui várias e várias opções Olha só Para você poder estar fazendo A sua música Então vamos supor Se você clica aqui Ele gera aqui já um bloquinho Então conforme você vai clicando Eu vou fazer algo aqui aleatório E a gente manda testar Aqui a tela vai ficar escura Porque não tem imagem E ele vai tocar a melodia Olha só Então é bem simples Bem facinho De estar usando Esse recurso aqui Para você estar montando O seu banco de dados Eu vou pôr agora Para rodar aqui O jogo Para vocês Verem aí O resultado final Eu vou salvar aqui Quando a gente abre Pela primeira vez O programa é bom Sempre estar salvando Para depois você compilar Olha só Então é Basicamente é essa tela O programa Ele gira em cima mais Do áudio mesmo Para que Possa estar tocando E você possa ter algo assim Legal no final Do jogo Não que Você não possa usar Esse recurso também No jogo inteiro Jogos como Mon Patrol Pressure Cooper Eles tem Essa função já No meio do jogo Você está jogando Ele tem essa melodia de fundo Até o Bob's Coming Home Também funciona Da mesma forma Claro que tem várias formas De estar programando Vários recursos Aqui eu usei mais Esse recurso E eu quero ver Se eu consigo agora Fazer de uma forma Um pouquinho mais simples Para a gente poder ter O áudio de fundo tocando Mas de uma forma Que ele inicie Que ele desligue Que ele não debugue No resto dos jogos Então a programação Ela funciona Basicamente assim Você vai programando De uma forma Que você não interfira Nas outras partes Da tela E tudo dentro De um espaço limitado Mas você consegue Estar fazendo Várias e várias Coisas assim Bem interessantes Por exemplo Eu escrevi um jogo Diferente Que é No caso Esse jogo aqui O New Way E eu vou até rodar Aqui para vocês Estarem vendo Olha só Ele é bem interessante É um jogo No estilo Do Freeway Você tem que Atravessar Um espaço Olha só E se você Colidir com os objetos Você Você morre Inícia do início E ele conforme Você vai Vai somando os pontos Vai mudando de cor E se você chegar Aqui a A 100 pontos Conseguir chegar A 100 pontos Você chega No objetivo Do jogo Que é o final Ele tem 6 vidas Então você consegue Fazer muita coisa Legal Muita coisa legal E se você Perdeu as 6 vidas Ele dá o game over Então tem muito Recurso aí Que a gente consegue Estar fazendo Com o Visual BB Dá para fazer Muita coisa legal Eu vou ver Se eu consigo Escrever mais jogos Explicar como é Que a gente faz Essas funções Para que a gente Possa estar Incentivando vocês A estar programando Também De uma forma Mais simples Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Amigos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON